E dos passos errados E dos passos errados Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Baby, ah, se eu puder ter a chance Se melhor no rosto vai ver as tristes marcas no sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Com toda a força em mim Eu juro todo o seu amor merecer Baby, ah, coração Ah, coração Esquece esse medo de amar de novo Ah, coração Ah, coração Ah, coração Esquece esse medo de amar de novo Ah, coração Ah, coração Ah, coração Dona Dona E dou o meu cor O bar vive E na vitrola o espirador Amei a luz e sonho Johnny Clevers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijo então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance Já na sábado do you wanna dance Lembrar você Um sonho mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance Que te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho mais não faz mal Um sonho mais não faz mal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho